Fala galerinha, eu sou o Léo Soares, nesse vídeo que eu vou passar para vocês com dois acordes, a música malvada do Zé Felipe, sucesso que está estourado aí no momento, fica legal para a galera tocar uma música simplesinha e ajuda você, querendo ou não, ajuda também na sua percepção, e aquele negócio que eu sempre falo pessoal, às vezes alguém está mexendo no YouTube e acha o meu canal através dessa música, aí essa pessoa começa a gostar de cavaquinho, começa a gostar de samba, e é mais um que a gente traz para o nosso lado. Então, ao meu ver, todos os gêneros aqui no cavaquinho são, sim, muito bem-vindos, porque o cavaquinho é um instrumento muito completo, é um instrumento gostoso de ser tocado, e se encaixa em todos os gêneros. O que você acha disso? Comenta aqui embaixo. Olha só, você que está chegando agora aqui no canal, clica no primeiro link que está aqui na descrição para vir fazer parte do meu curso e aprender cavaquinho comigo, você que não sabe nada, do zero, não tem problema, o curso foi feito para você. Primeiro link aqui na descrição. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like se você curtir, e comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, e deixa sugestões para os vídeos desse final de semana, da próxima semana, comenta aqui embaixo. Galera, vamos lá, dois acordes, a música toda, simplesinho, olha só, nós temos o Dó menor, como está aparecendo aí na sua tela, e o Si bemol, pestaninha, Dó menor, Si bemol, muito, muito simples, né? Dó menor, Si bemol. O Dó menor podemos fazer aqui também, o Si bemol pode ser tocado nessa forma, o Dó menor também, né? Temos o Dó menor aqui, vários shapes para esses acordes, olha o Si bemol aqui, ó, e a batida vai ficar como? Dois tempos para cada acorde, olha só que simples, um, dois, três, E, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, variei no Si bemol, né? Vamos ver um pedacinho como que fica com a letra, galera, se liga, ó. Um, dois, três, E... Oi, bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba, chama as amiguinha que gostar de cá. Oi, bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba, chama as amiguinha... A música toda. Já pulei direto para o refrão porque é a mesma letra, galera, então a música toda. O desafio para você treinar, qual que é? Ficar repetindo essa troca de acordes, para a galera iniciante pegar essa troca de acordes, né? Olha só. Um, dois, três, E... Um, dois, 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 ei. Ela só quer sentadão, sentadinha e revolada, vai ser pá, pá, pá. Então, galera, segue isso a música toda. É claro que vocês podem colocar as cipicadas, várias coisas que eu já passei aqui no canal, ó, para começar a música ou para começar o refrão, ó. Um, dois, um, dois Chama as amiguinhas que gostar de Oi, bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar o brabá Chama as amiguinhas E aí você pode colocar a variação que você quiser Pessoal, vídeo rapidinho, curtinho Se você curtiu, deixa o like e comenta aqui embaixo Valeu, sou o Leo Soares Mais uma vez, quem não me segue no Instagram E quem quer aprender a cavaquinha comigo Primeiro link aqui na descrição Tenham todos um ótimo final de semana